Sempre que junta dois loucos, sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Barça tamo junto nem em canas, tem problema chama Tô colando aí, hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana E se sobrar uma amiga pode me chamar Sempre que junta dois loucos, cê sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Barça tamo junto nem em canas, tem problema chama Tô colando aí, hoje não vai prestar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana E se sobrar uma amiga é só cê me chamar